Essa não! A produção colocou o jogo do FNAF! Eu tenho muito medo! Mas eu sabia que isso ia acontecer, porque tá todo mundo jogando o FNAF Security Breach DLC Ruin! Ai, não sei se é assim que fala, hahaha! Mas mesmo com medo eu vou jogar, porque eu entrei na saga de me tornar o vovô Pro Player! E eu não posso ter medo de jogar jogo nenhum, apesar de eu achar esses cenários tão sinistros, tão cabulosos! Eu quero a minha fralda geriátrica, porque eu acho que eu vou fazer xixi nas calças! Eu quero ver todo mundo aqui assistindo esse gameplay até o fim! E depois me conta se vocês acham que o vovô é noob ou se o vovô é Pro Player! E eu tô entendendo que eu sou a Cassie e eu tenho que achar o Gregory! Cadê você, Gregory, meu filho? Onde você foi parar? Vamos terminar o seguinte, Gregory! Aparece rapidão e a gente acaba esse jogo logo! Ai, vovô, não viaja! Eu sei que as coisas não são assim! Eu vou ter que passar medo aqui nesse jogo! Ai, caramba, tá tudo tão escuro, tudo tão sinistro, cabuloso! Ai, já tem uma animatrônica aqui! Hum, eu tenho que coletar alguma coisa aqui! O que é isso? Ah, uma lanterna! Ufa! Não foi tão ruim assim, né, Cassie? Vamos nessa, Cassie! Que eu quero iluminar porque não gosto de um lugar tão sombrio assim! E, ô produção, já vou combinando com vocês! Se eu achar que o jogo tá muito aterrorizante, se eu passar muito susto e, principalmente, se eu molhar a minha fralda geriátrica, eu vou parar de jogar, hein? Olha lá! Que foi isso, gente? Como é que aquela coisa caiu sozinha? Deve ter alguém aqui! Só pode! Ai, caramba! Outro susto! Vai dar susto na sua mãe, rapaz! Oh, Gregory! Cadê você, meu filho? Que lugar sinistro! Eu vou tentar passar rapidinho! E essa música também! Tá tudo... Opa! É o Gregory! Over here! Você tá por aqui, Gregory? É, tem um rádio aqui! Cadê você, Gregory? Eu peguei sua mensagem! Cadê você? Ixi, alguém pegou ele e não quer deixar ele ir! É, tem que achar ele! Ele tá embaixo de onde, minha gente? Você tá embaixo do Roxy Racers? Isso tá todo o caminho do outro lado! Ih, a Cassie tá dizendo que é do outro lado, que ela não tá nem perto! Obrigado, Cassie! Você é muito animadora, sabia? Bora, bora! Sua escada! Ai, caramba! Caiu um elevador aqui! Ai, meu Deus! Gente, eu sou... Eu sou só um vovôzinho! Um idoso! Eu não tenho mais idade pra essas coisas, não! Se você gosta de jogo assim, de terror, deixa um like e se inscreve no canal pro vovô ficar sabendo, porque eu não sei se quem acompanha o vovô gosta desse tipo de jogo ou não! Deixamos comentários também, combinado, pessoal? Eu preciso ficar sabendo, senão, ó... Ai, eu... Ai, caramba! Eu caí da escada, gente! Se concentra, vovô! Se concentra e se consagra! Todo mundo vai falar que eu sou noob! Puxa vida! Ô, edição! Por que vocês não editam? Toda vez eu tenho que pedir isso! Por que vocês não editam essas páginas? Não custa nada! Ai, tá ficando... Tá ficando tão esquisito aqui! Vai acontecer alguma coisa! Eu não posso manjar muito de FNAF, mas eu manjo de suspense! Ai, será que eu tô certo? Ai, caramba! Que que é isso? Ai, eu caí! Ai, eu caí, minha gente! Ai, tem barata no chão! Não tô gostando! Ah, I'm ok! I'm ok! Só você que tá ok, Cassie! Eu não tô nada ok! Viu, produção? Deixa eu ver minha fralda aqui! Tá tudo certinho com a minha fralda! Ai, um passarinho! Que pique! Ai, caramba! Que isso? É a Chica! Ô, Chica! Ah, como é que você faz isso? Você tá horrível! Ai, Cassie! Você também! Ai, que look horrível! Só você, Cassie! Não tô aguentando! Gente, que susto! Ai, não tô gostando desse gameplay, não! Na boa! Produção! Vocês tão me fazendo passar por cada coisa aqui! Ai, que lugar horroroso! Gente, gente! Não gosto! Eu gosto de jogo bonitinho! Esse FNAF aqui tá muito cabuloso! Tá muito sinistro! Ai, ai, ai! Super netinhos! Super netinhos pra dar aquela força pro vovozeiro que eu... Eu não sei se eu vou aguentar ir até o fim desse gameplay! Pessoal, fica comigo aqui! Eu não quero ninguém saindo do game, não, hein! Vamos até o fim! A gente tá junto nessa enrascada! E aí? Pra que que serve essa... Essa... Esse pinguelo aí? Hum... Tem que chegar até o nível correto! Hum... Tem que carregar! Tô entendendo! Tô entendendo é nada! Quem que cê tá enganando, vovozeira? Opa! Deu certo! Eu não entendi nada, mas... Só sei que deu certo! Só sei que tinha que chegar no nível certo! Bora! Vamos nessa! Tá tudo muito cabuloso! Tá tudo muito sinistro! Mas eu quero me tornar pro player! Eu quero ser o maior vovô gamer do YouTube! E vocês tão junto comigo nessa, pessoal! Ninguém solta a mão de ninguém, combinado? Vamos junto até o fim... Ah! Eu não sei! Eu não sei se eu vou aguentar! Ladies and gentlemen! Que que foi, minha gente? Tá rolando alguma coisa! Quando começa barulho estranho, eu não gosto de nada! E aí, minha gente? Eu tô usando aqui o... O jeito de rapidinho! E aí? Ai! Que que... Sai, bicharucos! Sai! Ai, porra! Eu... Definitivamente eu não tô gostando nada desse FNAF! Gente, que coisa medonha! E aí? O quê? Acabou? Não! 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 Eu não aceito! Não aceito que acabe assim tão rápido! Bora! Pode ir! Pode começar, produção! Dá seus pulos! Dá seus... Opa! Ai! Que nojo! A Cassie tá tossindo! Eu tô todo com o estômago embrulhado aqui! E aí, boca de jacaré? O que é isso, gente? É um esgoto? Que lugar horroroso! Eu que não volto aqui! Eu tô... Eu tô... Que nem a Cassie! Não volto aqui de jeito nenhum! Ai, gente! É muito susto! Eu... Eu sou só um idoso! O meu coração já não tá aguentando assim... Coisa tão cabulosa! Coisa tão sinistra! Ai! Super netinhos, gente! Super netinhos! Ai, de novo! Sai! Bicharum! O quê? Tá me dando uma máscara? Take a máscara? Tá, também... O que foi? Não é uma máscara de Bonnie. É, tem um monte de fio também. Tô achando bem estranho, Cassie. Não vai acreditando nesse robozinho, não. Security mask! Dá pra ver? Nossa, gente! Agora esse jogo subiu de nível! Tá muito maluco! E aí? O que eu consigo ver de diferente, hein, ursinho? Machucou? Machucou o quê? Ah, ficou surpresa... E tal? Hum... Tô entendendo a nada. Tá usando que é mais fácil localizar e repanar. Então essa máscara vai ser útil. Tô entendendo isso. Tá, tá bom. O ursinho tá dizendo que vai me ajudar nesse trabalho. Quero só ver. Ninguém me ajuda. Nem a produção me ajuda editando vídeo pra... Pra todo mundo achar que eu sou pro player. Ah! Nossa, é o mundo real. Tem que se comunicar sem fio. Ah, a máscara tem. É como se fosse um... Um rádio de comunicação. Tô entendendo. E aí? Às vezes tem que ficar no mundo real. Tá bom. Ah, vamos lá. Vamos, vamos... Vamos completar o nível aqui. Que eu acho que eu já tô pegando o jeito. Carregou? Carregou, meu filho? Será que eu deixei demais? Ah, acho que carregou. Acho que deu certo. Vamos lá. Até o final do azul, pelo menos. Deu certo! Não precisava ir até o final, não. Credo. Que banheiro é esse? Gente do céu. Que cenário sinistro. Ai, caramba. Tá muito sinistro isso aqui, gente. Eu não sei, não. Eu não tô gostando é nada. Mas pelo menos a gente tá vendo... Tudo meio 3D, né? Que interessante. E aí, Cass? Gente, se tem uma coisa que eu queria... Era ser assim, tão corajoso... Ai, não! É uma câmera e mostrou um bicharoco passando ali. Parecia uma aranha. Olha, eu consigo comunicar. Eu espero que o Gregory não esteja lá junto com aquela aranha medonha. E aí? Ah, dá pra fazer alguns exemplos de vozes. Hum, isso pode ser útil. Ai, gente. Coitado do Gregory. Como que alguém pode ficar perdido num lugar assim tão sinistro? Eu queria ser corajoso igual a Cassie. Ela é... Máscara. Máscara do Bunny. Ai, ai, ai. Eu não tô gostando. Eu tô achando que... Que vai acontecer alguma coisa desagradável. Só arraixo. Vai ser jacaré barrigudo. De cabeça pra baixo. Não tá nada legal. Ai, ai, ai. Produção. Ai! Sai pra... Não! Já chega! Produção, pode parar. Que que é isso? Mas... Que jogo medonho. Vamos combinar o seguinte, pessoal. Quem gostou, deixa like. Se inscreve no canal. Escreve nos comentários que gostou. Porque se não tiver comentário nenhum, eu não vou continuar jogando esse game, não. Não vou chegar até o final, que é muito sofrimento pro vovozeira. E a minha lojinha tá recheada de opções. Além dos produtos físicos, temos a famosa chamada de vídeo, os recadinhos personalizados, o vovô de aniversário e até um pôster digital. Ajudem a manter o canal do vovô no ar. É só acessar o site vovomuleque.com que a lojinha tá lá facinho.